E aí, eu abro meus comentários, minhas mensagens do canal Animal e deparo aqui com o Luiz Guilherme Batista, muito fofinho, que fez uma homenagem para o canal Animal, aí ó, novo vídeo para o canal Animal, canal Bicharada, foi este o nome que ele deu. Então, deixa eu ver onde está, onde eu deixei salvo, hein? Aham, aqui, peguei o link, vamos voltar então, diminuir a tela, vamos voltar bem para o comecinho, vamos assistir então o que ele fez para nós, olha que bonitinho, gente. Vocês são demais! Pois bem, gente, sabe o que ele fez? Ele com certeza foi no Instagram do canal Animal ou na própria página, pegou algumas fotos nossas e montou, simples assim. Meu amor, meu querido, vamos lá, cadê? Luiz Guilherme Batista, muito obrigada, querido, muito obrigada, foi muito legal sua homenagem, obviamente, vai para o canal Animal. Beijão, gente, tchau! Tchau! Tchau!